Dois bandidos morreram durante uma troca de tiros com policiais militares ontem à noite na estância Bosque Verde, em Rio Preto, e uma mulher foi presa. Joyce Cremonese agora está em frente a um posto de combustíveis em Badibacite, onde toda essa história começou. Joyce, bom dia pra você. O que provocou essa troca de tiros? Bom dia, Casa Grande e todos que nos acompanham. Os bandidos, eles iniciaram uma troca de tiro com os policiais em São José do Rio Preto. Mas tudo iniciou aqui na cidade de Badibacite, mais precisamente neste posto de gasolina. Um dos frentistas foi guardar um dos veículos do proprietário do posto num barracão que fica nessa mesma rua, onde está localizado o posto de gasolina. Ao entrar no local, dois homens entraram atrás, abordaram esse frentista, levaram 300 reais e o veículo. O veículo então seguiu para São José do Rio Preto e os policiais foram avisados e conseguiram identificar esse veículo na BR-153 e começaram aí essa perseguição. Chegando em São José do Rio Preto, o veículo entrou na Avenida Nossa Senhora da Paz. Os policiais então pediram para que eles parassem o veículo. Os bandidos não obedeceram e aí então iniciou uma fuga. O veículo foi parar somente no bairro Bosque Verde e quando os bandidos desceram, eles iniciaram aí essa troca de tiros contra a polícia, que acabou revidando e dois homens foram atingidos e morreram. Vale ressaltar que um desses homens estava solto há 30 dias e já retornou então cometendo crimes. E o outro homem que também participou desta ação, ele estava de saidinha temporária da penitenciária de Pacaembu, aqui no estado de São Paulo. Eu conversei informalmente com um dos familiares, dos proprietários do posto, eles disseram que estão bem abalados e ainda disseram que é frequente esse tipo de ação aqui na cidade, que eles já foram assaltados várias vezes e que estão todos aí muito abalados. A polícia militar, em nota, informou que eles estão apurando todas as consequências, ouviram testemunhas e que as vítimas reconheceram os bandidos e as armas. Casa Grande. É aquela velha história que o próprio mundo do crime já fala, né Joyce? Quem vive ali no meio da bandidagem tem duas saídas, ou é cadeia ou é caixão. Nesse caso, os suspeitos aí acabaram sendo mortos. Obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.